O Poeta Sonhador O Poeta Sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou Pelo anônimo mar ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador E aí rapaz, já? E aí, não viu o Léo por aí não? Pô, deu uma saída aí, cara O Poeta apareceu por aí Pra quem não papo nele disser De resposta Avisa ele que eu te dei, pô Valeu Valeu, eu tô lá no morro lá Valeu Avisa ele que eu te dei mesmo Valeu E aí amigo Vou chamar um amigo aqui Pra fazer uma missão pra mim Aí pra tu aí embaixo E aí, tranquilo Ó Vou te deixar naquela missão Pra você ir lá falar com o gordão lá Entregar o dinheiro a ele E aí? Vai lá naquela missão lá Vem Vai lá, não demora não Valeu É mano, porra É meu amigo, caralho Show, né rapaz Vou botar no coach do Neguinho Responsa, mena Vou botar a cara aí Vai barulhar ela Vai, pô Aí ele aí Só falar Qual é, Neguinho? E aí? E aí, rapazinha E aí, meu parceiro Tranquilo 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 Tranquilão Vocês tão fodas Aquela amiga de responsa Tá de vermelhão, hein, meu irmão E aí, como é que tá o morrão? Tá tranquilo De verdade, que o bagulho tá duido, hein Tô ligado, né, aí pra aqui Ontem foi foda É mesmo Tão noite foi foda, bicho Caralho Qualquer coisa você vai te falar Tá sumidão, moleque Não, vou ficar marcando bobeira também não, meu irmão Não, alguém tá aí na pista ainda, assim, pô E aí? Tão pulando? Total Então De verdade na rua, né Mas vai ali na missão de reforço ali Qualquer coisa vai te falar Já é o vício Valeu É Nois Essa aí é a Gisele Sapequinha Irmã do sementinha do mal Mal ele sabe que o Tivoli Tá pegando ali direto Tá atacando com raiva Tivoli, seu melhor amigo E aí, galera, tá fazendo o que aqui? Deixa a menina É um recado do caralho A porrada de homem aqui, rapaz Tem meu telefone aí, não? Chato pra caralho Deixa a menina do que? Se mete não, rapaz Eu se meto na vida da sua irmã? Não, morra-se não, rapaz Deixa a menina não ficar aí, rapaz Parece que minha irmã é bagunça, rapaz É isso mesmo Pô, se você até vazava logo Deixa a menina aí, rapaz Não tem nada a ver Só tá nós dois aqui Só tá nós dois aí E aí? Não tem nada a ver, rapaz Nada a ver o caralho, meu pai Pode Que responsa E aí, mas não é bagunça não, rapaz Qual foi, parceiro? Não vai aí, tô até ficando bolado já com ti Então fica, pô Eu que já tô batendo neurose com você, valeu? Deixa eu ver sua irmã, parceiro Irmão, caralho Batendo neurose aí no bagulho aí Pô, para de graça, cara Qual foi? Deixa a menina Eu não posso vir aqui, não? Não pode não Não pode não, rapaz Não pode não, qual foi? Deixa a menina, rapaz Para com suas palhaçadas, rapaz Não, palhaçada do caralho, rapaz Vai cuidar da sua vida, rapaz Aí neguinho se organizando Com um bonde de amigos Para um dia tornar-se dono da favela Os menores são debochados Só prontos pra loucura Andando a todos em ciclone Um pote de bandido Cabelo disfarçado Com um bondão de ouro Hoje olha aqui na força Novinha provocando Perdendo uma calcinha Quando deu Mas quando a chapa esquentar Os menores estão preparados Para Quero de Foi numa noite linda E tudo aconteceu Os menores brotou E a bala cudeu Os irmão revoltado Descarregou E acertou E tava atrás do pote Os menores que vão de dedo Enche o teu olho Acertou E um não tem o que fazer Mas quando a chapa é Quando o pertence Com umζico 어차피 C² Música 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 Tá lá voado na pista dentro de um golfe sapão De repente houve sirenes, era perseguição Pô, querendo a maior vontade de parto Fazer o dia das mães, parto Natal, dar pra gente pra criança Mó vontade, já, botar o bagulho na comunidade maneira Tá vendo? O pensamento é esse mesmo A vontade já é essa Esse bagulho aí pra morar com as crianças Pra testar a base, pra caralho Imagina, botar a história na comunidade não Mas se Deus quiser, Deus vai dar uma coisa pra nós Pelo esse bagulho, entendeu? A gente aí que nós vai conseguir esse bagulho aí, Jânia Chega como eu cheguei Malandro é malandro Pisa como eu pisei A pretinha tomou tudo e achou deliciou Adoro, eu sabia Toma, toma, toma Toma no goto Toma que toma no goto Toma no goto Tomo, toma, toma Toma no goto Toma, toma bei Toma, toma... AT которvin em se encontre Vai dar rolé aonde? Pô, você não pode me obedecer, eu faço tudo por você, eu comprei isso aqui pra você que você tanto queria, ei, eu tinha isso, eu comprei pra você, vai dar rolé aí o não, porque você só quer ficar em uma companhia, não vai dar rolé nenhum, eu não quero saber não, não pode, eu quero você aqui, não, tchau, volta aqui garoto, vou fazer você passar vergonha se você tiver, vou tirar você de lá, não quero você em lugar nenhum, eu sei daqui pra onde você quer ir, é isso, é o orgulho que você quer me dar? daqui a pouco eu tô aí, então tá, então você esquece que você tem uma mãe, você quer continuar nisso? Pode ir. Tchau. Quando você se der mal, não me preocupe. Oh, mãe, perdoa esse filho seu. Peço perdão por tudo que aconteceu. Também chorei na despedida. Não te escutei. Rentei pra vida bandida. Oh, mãe, perdoa se me ver chorar. E aí, devói? E aí, neguinho? Tranquilidade, cara? Eu não tava sumidão. Não tava aí não, tava viajando, cara. Uma correria pra lá e pra cá. E aí, como é que tá a parada do morro aí? Como é que tá o esquema? Rapaziada, as minas, entendeu? Tô sabendo, tem várias novinha aí, várias minas maneiras. É, puto neguinho, cê sabe? É, por causa de quê, cara? Pô, que isso? Chega aqui pra te dar uma ideia, carinha tia, como é que tá? Tô tranquilo? Não, não, tá um pouco não, mas cê tá aí, cara. Cê tá uma ideia, pô. Sabe que, pô, pelo amor de Deus, sabe que eu gosto de mim pra caramba. Mas eu não tenho comunidade. Qual é que eu tô forte, parceiro? Mas tranquilo, tá uma cheia de saudade da comunidade aí. E como é que tá o pirata? Como é que tá a molecada tua, dá pra ser? Pô, tá geral de reunidão. Nós se reúne direto, fazendo várias festas, fazendo vários eventos. Pô, legal, legal, legal. Mas a minha mãe tá se irmando, cara. Tô esse bagulho de trato, pô. Pô, mas eu te falei já. Cê viu lá como é que é a correria do morro, como é que acontece as coisas. Tá ligado como é que é a vida. Pô, quem sonhou pra poder querer botar essas coisas na tua cabeça? Pô, você gosta de jogar um futebol? E aí, parou de treinar no Flamengo? Como é que ficou? Parei, parei, não quero mais saber disso. Não quero mais saber de bola? Não quero mais saber. Pô, o cara quando deixa de jogar bola, ele não tá com vontade de fazer mais nada na vida. Jogar bola, soltar a cafifa, bola de gude, é coisa de moleque, é coisa de neguinho, parceiro. Não, mano, parei, parei com tudo, parei com tudo. Pô, mas qual foi? Saúde de casa chateada com a coroa? Saí, saí, ela me estressa, ela me estressa. Pô, pelo amor de Deus, não faz isso não, mano. Tá feio de tomar um suco, alguma coisa? Pô, vamos lá na barraca do seu Zé lá, mano. Vamos lá no Polo lá. E aí, fala nisso. Tá de bombeira, caraca, eu vou lá na casa dela hoje. É mesmo? Vamos fazer o seguinte, vou te chamar uma marola com você, vou te ajudar, tá ligado? Como é que tu tá? Tu tá de moto, tu tá de carro, como é que tu tá? Ah, eu comprei um carrão. Vamos lá pra tu ver meu carro. É, então tá... Comprou um carrão? Ela tá de bombeira. Pô, ia te emprestar, pô, a minha bicicleta, não. Tu tá de carro, maluco. Tá dando um coelho aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou com você, mas vou ficar escondido. Qual vai ser? Tu vai dar uma botada nela? Vou botar nela, né? Isso, maluco. Então já é, então. Vamos lá. Vamos lá. Aê, The Boy. Ela quer o neguinho. Eu tô ligado, hein, mulher. Tu tá querendo o neguinho? 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 E aí, André! Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu de rua E ela nem nada Passa na minha calçada No bom dia ela me liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico tudo Sem nem nada Pô André eu não queria levar você para a praia não Na verdade eu queria trazer você para cá Eu também O que? Eu queria dar uma botada em você cara Toda sinceridade de mim sendo muito gostosa Ah você acha? Porra Por que você pensa que eu trouxe você para cá para ti? Mas você me chamou para a gente ir à praia Você sabe que eu tenho Apreci material Mas se fizer feio eu vou esclarecer Valeu Como é que eu tenho sorte? Como é que eu tenho cena? Caraca 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 Carinas 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 São Carinas 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 Vem com mais ou nada achada O nome do Arnação Real é só da vida Ele quer pressão, joga na cara de mil Ele quer pressão, joga na cara do filé Ele quer pressão, joga na cara de mil Ele quer pressão, joga na cara de mil E aí, gigante, passa a visão Já é, ficando aí, falei que eu vou ali na tia e ouvir uma música Pra distrair a mente Infla total, né, amigo? Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gaca Metralhador alemã, o Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha, mas os cidadãos dizem Seria um escravo, ninguém morre Passa a folha, ele vai entrar em banjão Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu poste E aí, gigante, passa a visão E aí, gigante, passa a visão O que é que a gente vive? 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 Fala aí Nossa, acho que é 90 93 Já era Olha aí, que é boa de hoje Não sei, cara Saí de casa agora, que eu dei agora Vem aqui esse rolé Vai um rolé com o lebrão? Vamos, vamos pra nós Se quiser Vocês quase vão ser sábios Bom, então vamos Bom A Miyuki achando que o gigante É o novo chefe da favela Dá logo o seu bote Miyuki Você não tem jeito mesmo Essa noite eu vou ficar devagar Chega, chega, chega aqui Hoje no Brasil Existem mais de 5 mil quilombos Entre norte, sul, leste, oeste E mesmo assim Quando você não sabe o nome de alguém Você o chama de Neguinho Chega aí, Neguinho Olha lá, Neguinho Neguinho se deu bem Neguinho pensa que é malandro Neguinho chegou agora e Já quer sentar na janela E muitos outros Neguinho Eu Eu acho que Neguinho Teria que ser sobrenome Quem sabe um dia O Neguinho Seja alguém Na verdade Existem vários Neguinhos Neguinho de morro De asfalto De rua E favela Existe até Neguinho de praça Mas na verdade mesmo Cada Neguinho Tem a sua própria história Neguinho era um poeta Sonhador Sonhava como alguém Jamais sonhou E no anônimo Marvê nem vivia Cultivando a flor Da ilusão E assim como Todo bom sonhador Habia uma musa Em sua vida Aqui ele Oh mãe Perdoa esse filho seu Peço perdão por tudo que aconteceu Também chorei Na despedida Não te escutei Rentei pra vida bandida Oh mãe Perdoa se me vê chorar Homem não chora Não deu pra aguentar Tá mó massacre O cotidiano Tá numa cela Eu mais trinta man Mas avisa a molecada Que um dia eu volto Num campinho de terra Eu boto as pipas no alto Eu e a molecada É tipo Pô Simão 27 de setembro São Cosme e Damião Oh mãe Avisa pro pai Que eu tô bem Tu dá um abraço Na jasmin também E avisa lá Que eu tô na luta Sempre para dar o melhor Pro Matheus e pro Lucas Olho pro horizonte Só vejo muralhas É triste o regime Me dá carcerária Mas tô pedindo perdão Pra sociedade Qualquer dia eu tô aí Curtindo a liberdade Minha nozinha são debochados São pronto pra loucura Anda todo de ciclone Um pote de bandido Cabelo disfarçado Com um cordão de ouro Hoje olha aqui na força A novinha provocando Perdendo a calcinha Quando vê Mas quando a chapa esquentar Os menor tão preparado Para Ser o dia Foi numa noite linda Que tudo aconteceu Os memes brotou E a bala cudeu Os irmão revoltado Descarregou E acertou Que tava atrás Do pote Os menor quebam de dedo No estilo terrorista Azeveu No dia seguinte Sai no jornal São Gonçalo Agora fudeu Os irmão tá procurado Agora fudeu Os menor tá procurado Nosso bonde é do trem-bala Não tenta a sorte Que o azar é certo Bota a cara Que o menor tá revoltado Onde é que dá força É o bonde do Inguiçabe Onde é que dá força É o bonde do Inguiçabe 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 Obrigado.